Música Sou Pepe Vargas, ministro do desenvolvimento agrário do governo da presidenta Dilma. Minha saudação ao povo de Itacoari. Quero declarar meu apoio aos companheiros Maneco e André. Eles estão preparados para fazer uma grande administração em sintonia com os governos Dilma e Tarso. Para Itacoari crescer, o cara é o Maneco. A hora é agora. Dia 7 de outubro, vote Maneco Prefeito. Vote 13. Tchau, tchau.